Olá garaninha, aqui quem fala é o King Play 1, mais um no canal, e eu tô aqui pra trazer Skywars, defenda, ataque e torne-se o maior, beijo, tá bom, o Naruto, Naruto, desculpa por ter te matado, tá, caraca, eu queria ter sim dele, moleque, eu vou entrar numa partida e já volto, não vou entrar em uma partida, vai, pega essa mão, pega essa mão, brincadeira, ficaram nesse truque, ninguém, eu sou um bosta, vai pra cima, bora uma coisa, ai, eu gosto, uma coisa, só bloco, bora, bora aqui, vou matar todo mundo nessa bosta, o cara deu o pulo do milênio nessa bosta aqui, tá, bora tá, bora vou me pegar outro ferro como é que o Papa fez? opa sou mais do que ninguém e ai, seu bosta, vou te pegar também aqui só vou pegar por cima, véi, sou incrível ai, caça morre morreu caraca, eu sou incrível puta, eu sou muito bom cara, você vai ver, não vai arregar não sou muito bom você não vai me vencer ninguém, ninguém vai me vencer eu sou incrível ele vai pular se ele fugir, eu vou matar se ele fugir, eu vou matar se ele fugir, eu vou matar morre, morreu ah, eu sou muito bom morre de neve não vou fazer bloco aqui que eu tô muito matado hoje, véi eu tô muito matado eu sou muito matado não, eu sempre fui vou pegar por cima, vai vai, vai tô matando todo mundo 99% bumba puta, brincadeira ah, me viu, sou miserável hello it's me e sua espada é minha ah chupa eu sou um campeão eu vou matar todo mundo, véi eu vou matar todo mundo nesse jogo ah, vai me subestimar vai que eu quero ver agora tô matando todo mundo ninguém vai me matar nessa bosta é homenagem a você do craft você pode ser ruim mas eu sou me tô usando é uma homenagem a você eu vou vencer essa partida só por causa de ti, véi eu sou seu amigo nada é uma coisa ai você também não derrubei pelo menos um não puta ué, que cheguei tão perto eu fui pra cima eu falei que eu fui burro demais caraca velho tá vamos entrar uma partida e eu já volto eu vou entrar uma partida aqui o cara tá o cara ai que 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 tá ai meu Deus ah não sabe quem voltou, né ah sabe, né safado hum vamos matar todo mundo igual a nova vez será cadê meu ah tá quase que eu pensei que sumiu uma calcinha e uma bota assim nossa, bota não precisa não tá também tá bora vencer essa partida é por você outra vez eu perdi mas nessa eu vou vencer porque sou campeão porque sou campeão mentira eu sou um perdedor brincadeira eu sou um perdedor eu vou vencer essa vai 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 será que ele viu pegar de surpresa quer lutar, quer lutar, quer lutar ai morreu o que tem de bom? Nada isso é muito ruim ainda me dá esses itens cara, te matei a toa porque eu queria só seus itens pensei que se teria algum caraco o que foi isso? Jesus, o que está acontecendo? vem, cadê? ai meu deus moleque, eu sou muito bom sou muito bom não sei se pode ferro tem dois? ai não, parece que tinha gente fazendo conto eu estou doido hoje tem uma pessoa ali será que tem gente ali? senhor lagado senhor lagado hoje será seu último dia vivo caraco sério? só isso, cara? você não me deu nada de bom ah, me deu sim valeu tá, tem gente lá do outro lado velho tá, mas bora bora, bora eu sou bala sou bala ninguém me vê sou bala sou bala sou bala sou bala sou bala ô, eu estou com o modo de fé eu tenho certeza ah, falei tem alguma coisa melhor pelo menos Jesus tem nada bom pra mim alec tá, pega o mal mas eu tô tá, tem gente aonde meu deus travou caraco bugou tudo aqui pra mim onde é que tá o pessoal, velho? sempre tem uma intenção tá, bora vamos embora porque eu sou bala sou bala sou bala ah, velho ai, caramba caraca eu sou muito bom, velho sou muito bala sou bala na agulha sou bala sou bala sou bala sou bala sou bala sou bala admite aí hashtag Kingplay sou bala hashtag sou bala sou bala tem que dar um corte eu venci eu venci isso é por você do craft é tudo por você você é um salvador eu venci por causa de você porque eu sou um noob e bacaraca hoje eu dei sorte muita sorte muita sorte você não sabe quase muita sorte eu dei tá, mas pessoal infelizmente o vídeo vai ficar por aqui se fala em outro vídeo falou e tchau 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 Tchau.